Eu preciso, guerreiros e guerreiras, eu tenho uma missão muito importante. Eu preciso de um voluntário, um guerreiro nobre e corajoso, que possa me ajudar a fazer um pau. Boca no estado. O que você tem a dizer? Hoje, eu vim aqui com um intuito, somente um, para trazer um na minha casa. A minha vida, vim hoje, no meio de todos vocês. Regis, 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 Regis! Regis, Regis! 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 Reg